A largada dos cadeirantes. Pois é, vai acontecer agora a largada na corrida dos cadeirantes da São Silvestre, largada prevista para 7 horas e 25, portanto a expectativa vai ser dada a largada. Portanto, primeira, a largada dos cadeirantes, depois a prova feminina 7h40 e os homens largam 8h05 da manhã. Faltam aí poucos segundos para a largada dos cadeirantes, expectativa muito grande. Só esperando a autorização da organização da prova. E foi dada a largada. Os cadeirantes iniciam mais uma ação Silvestre. E a gente vai acompanhar tudo de perto, portanto você acompanha agora a largada dos cadeirantes, nessa edição da São Silvestre. E daqui a pouquinho teremos a largada. A largada feminina e também a largada masculina. Sempre lembrando, a largada feminina 7h40 e a dos homens 8h05. É um exemplo, né, de superação. Sem dúvida alguma. Enquanto todos ficam ali esperando, né, para fazer a participação na São Silvestre. O Caio falava da festa que é a São Silvestre, isso é verdade. Na verdade, né, você tem uma... São 32 mil inscritos. 32 mil inscritos. É isso mesmo. Então você tem os atletas de elite, obviamente, que brigam pela premiação, que brigam pelo pódio. Um outro está entre os 10 melhores. Mas a imensa maioria, a gente está falando de mais de 31 mil atletas. Você tem os atletas de 18 mil inscritos.